Bebê a Bordo, últimos capítulos. Eu não tenho cadeia nas costas. Perante o juiz eu ganho a aposta da menina. Não é melhor a neném ficar com o pai? Vou acertar, tia. Vou. Menininha! Bebê a Bordo, de segunda a sábado, três e meia da tarde e meia-noite e meia.